em que eu vou estar mostrando para vocês essa questão da escravidão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Brascubas, eu vou também apresentar para vocês uma crônica, depois eu mostro o livro, até vou indicar esse livro, para depois, amanhã e depois, a gente estar falando mais especificamente dos contos. Então, se alguém, durante a apresentação, quiser comentar alguma coisa, quiser perguntar, fique à vontade, eu vou estar apresentando no slide. Para guiar um pouco mais, para a gente também não perder a noção do tempo. Bom, então, o título do minicurso é Literatura e História, a escravidão e outros temas em contos de Machado de Assis. Então, se alguém também, eu esqueci de falar, eu sou bolsista Capes, e esse é meu e-mail, caso alguém, depois do minicurso, tenha interesse em entrar em contato para solicitar o material que a gente usou, não sei, talvez, se alguém estude alguma coisa relacionada, tenha interesse um dia em estudar, fique à vontade para entrar em contato comigo por esse e-mail. Bom, então, hoje é o primeiro dia de minicurso. Como eu disse, a gente vai falar um pouquinho mais aberto sobre Machado, sobre a escravidão, e vamos ver alguns trechos de obras que estão bem evidenciados nessa questão. Então, Machado de Assis, escritor de muitos gêneros, eu acho que todo mundo conhece um pouquinho, ele é um escritor bastante estudado, então ele passou por romances, contos, crônicas, teatro, mas eu acredito que os gêneros mais, crítica também, né, os gêneros mais conhecidos são o romance, os contos e as crônicas. Eu, no meu mestrado e no doutorado, eu me centro mais na parte dos contos, mas a gente acaba lendo um pouquinho de tudo, né, então tem muitos, todos os gêneros, de uma forma geral, são bastante intensos, né, o Machado é um escritor bastante intenso. Então, ele soube usar de sua técnica e capacidade de escrita para fazer de cada linha de suas narrativas um mar de ideias e interpretações. Então, para quem não conhece muito o Machado, às vezes acaba ficando uma coisa, a obra um pouco difícil de ler, porque Machado tem muita interpretação. Então, a primeira leitura, muitas vezes, acaba não cobrindo tudo que a obra traz para tudo que o Machado quis colocar na sua obra. Então, em seus contos, gênero característico por conter muita intensidade e objetividade, Machado discorre sobre os mais variados assuntos, como também denunciar problemas sociais e outros problemas do ser humano. Então, o Machado, assim como muitos outros escritores da nossa literatura, e de não só brasileira, como mundial, né, usaram a literatura para denunciar problemas sociais. Mas, às vezes, na época, quem lia acabava não tendo tanta noção disso. Mas hoje, a gente consegue perceber bastante isso. Então, Machado, como eu disse, assim como muitos outros escritores, usou-se do espaço que a literatura lhe dava para problematizar certas questões sociais brasileiras, como a escravidão. Não só a escravidão, mas como aqui, hoje, o nosso assunto é esse, eu vou destacar esse tema. Então, Fanon, 2008, discorre que a escravidão na literatura surgiu bem antes. O negro, na Europa, ganhou uma imagem bastante mal pintada. Na Europa, o mal é representado pelo negro. O carrasco é o homem negro. Satã é negro. Fala-se de trevas. Quando se é sujo, é negro. Na Europa, o negro, seja concreta, seja simbolicamente, representa o lado ruim da personalidade. Enquanto não compreendermos esta preposição, estaremos condenados a falar em vão do problema negro. O negro, o obscuro, a sombra, as trevas, a noite, os labirintos. Então, o Fanon chama a atenção que essa questão do negro como uma imagem mal pintada já surgiu há muito tempo na Europa. Então, o que Machado está fazendo? O Machado trazia bastante coisa da Europa para a literatura brasileira. Então, ele acabou pegando essa imagem também. Porém, o negro não é... Na obra do Machado, ele mostra aquele negro como o escravo, mas ele está puxando ali, mostrando, querendo mostrar para a gente que não é bem assim. Que é isso, que essa imagem mal pintada não tem nada a ver com o que o negro representa. Ele representava isso, mas Machado quer mostrar outro lado para a gente. Então, o negro representava tudo de mal e ruim. Era esse mesmo negro que sofria com muitos problemas sociais. O pior deles, talvez, a escravidão. Ser escravo era ser mercadoria de alguém. Trabalhar sem descanso, não ter o direito de sentir fome, sede ou reclamar das péssimas condições de trabalho. Sempre a eles impostas. Ser escravo era sofrer violência e, às vezes, ser violento por necessidade. Então, em algumas obras que a gente pode ver também, até alguns filmes, eu não me lembro agora para citar o nome, mas eu lembro que eu assisti um filme na época que eu estava vendo essas questões mesmo na literatura da escravidão, em que o negro, o escravo, quando ele pegava a sua carta de alforria, assim que ele tinha a oportunidade, ele fazia a mesma coisa que ele sofreu com o seu escravo. Ou seja, tudo aquilo que estava nele, toda aquela violência que ele sofreu, ele passava depois à frente. Talvez por necessidade, talvez por alguma coisa que ele tinha guardado, algum sentimento ruim. Então, no tempo de Machado, as teorias raciais e crenças etnocêntricas ainda apregoavam uma hierarquia etnográfica no qual o negro ocupava o último grau da escala social. Ou seja, da escala que vinha lá desde o senhor feudal, tudo aquilo, o negro era a última escala social, independente dele ser escravo ou não. Assim, embora elemento integrante, juntamente com o branco e o índio, a civilização brasileira era marginalizada. Ele era também integrante da sociedade, juntamente naquela época com os brancos e os índios, eram as três classes sociais que tinham, o negro, o índio e o branco. Porém, o negro era visto como uma figura marginalizada. A literatura não o omitiu, mas sua voz e ação, muitas vezes, quando são apagadas, foram tolhidas, distorcidas ou mascaradas. Então, sua presença em geral se dá por tipos. É um tipo social, o negro, na sociedade antiga. Uma das principais características de todos os regimes escravocratas é a concessão ao senhor do direito privado de castigar fisicamente seu escravo, uma vez que tal castigo, de acordo com a visão da classe senhoril, passe necessário à ordem da sociedade e, portanto, é justo. Ou seja, o escravo precisa ser castigado porque ele tem que entender que ele tem que obedecer ao seu senhor. Então, isso acaba sendo uma consequência da escravidão, o castigo, como se isso fosse uma coisa justa. Então, tal recorrência histórica se reflete literariamente na contística machadiana. Em o caso da vara, que é um conto que a gente vai ver no último dia do meu curso, na relação entre a Sinha Rita, que é uma personagem, ela é uma senhora, e uma de suas crias, Lucrécia, que é uma das suas escravas, fica bastante evidente esse direito inalienável e exclusivo do proprietário castigar seu escravo. Então, Lucrécia é castigada por Sinha Rita devido às suas gargalhadas diante das anedotas que houve da conversa entre sua senhora e o seminarista Damião, que lhe provoca um grande distração durante o trabalho de bordar. Então, por que acontece esse castigo nesse conto que a gente vai falar um pouquinho mais no último dia do minicurso? A Lucrécia está prestando atenção no que Damião está falando e acaba por atrasar o serviço que ela estava fazendo, ela bordava para a Sinha Rita, ela e outras criadas que ela tinha. Então, quando chegava de tarde, eles tinham que ter terminado todo o serviço, senão, era punido, castigado. Então, nesse dia, nessa passagem, a Lucrécia acaba não terminando, porque essa distraída acaba não terminando a obra que ela estava fazendo, o bordado, e acaba sofrendo o castigo. Então, aqui nesse ponto, assim como em outros, fica bem clara essa questão. do que manda, do que tem que obedecer, senão o castigo vem como consequência, como se isso fosse uma coisa justa. Então, como a gente está falando dos escravos, a questão da aquisição dos escravos, como que isso se dava? Então, segundo Gohender, há três modalidades de aquisição do escravo. A captura, a compra e a criação na unidade escravista. Então, tinha esses três modos dos senhores conseguirem seus escravos. A captura, a compra ou a criação na unidade escravista, ou seja, os filhos dos escravos, que nasciam ali durante, enquanto eles ainda eram escravos. Então, nesse processo, o autor descreve uma categoria econômica chamada inversão inicial de aquisição do escravo. Para esse autor, uma das grandes diferenças nas relações de trabalho entre o capitalismo e o escravismo é que naquele o empregador capitalista só paga o salário ao operário após ele ter produzido o suficiente para ser remunerado e a mais valia de lucro para ser empregador. É o operário quem dá um adiantamento a seu patrão ao contrário do senhor escravista que dá um adiantamento para possuir o escravo e assim ser proprietário de sua força de trabalho e da totalidade da sua produção. Ou seja, o escravo é diferente de um empregado. O empregado ele tende ao seu salário o escravo não. então o escravo versus trabalhador livre João Erineu de França Neto observa que dentro do escravismo colonial percebe-se um antagonismo entre o escravo e o trabalho pois o escravo sempre foi considerado mal trabalhador apto a tarefas simples como aquelas de punho braçal. Então o escravo como eu disse ele é diferente do empregado trabalhador livre no caso porque o escravo ele sempre foi visto como um mal trabalhador então ele não tem nem direito a ser um trabalhador livre por isso segundo o João Erineu ele acaba se tornando o escravo. Então por isso no Brasil ele foi negado qualquer tipo de qualificação profissional até mesmo nas escolas primárias ao contrário do trabalhador livre que gastava do próprio salário e consequentemente assumia uma consciência individual de responsabilidade o escravo era visto como consumidor irresponsável pois o dono de seu consumo pessoal não era ele mas seu proprietário então ao escravo foi negado até mesmo o direito de frequentar uma escola primária por quê? por exemplo a gente acabou de falar aqui quando o trabalhador livre ele gasta do seu próprio salário para estudar ele assume uma consciência individual da responsabilidade então o escravo nem direito a isso ele tem ele não pode frequentar a escola e não tem direito a ter o consumo pessoal mas quem tem é o seu proprietário então Machado de Assis e a escravidão Neto afirma que segundo a crítica de alguns autores como Gregory Rabassa Roger Bastidi e Jean M. França que tratam das representações do negro na literatura brasileira Machado de Assis é visto como um escritor desinteressado pela problemática do negro e das relações raciais do Brasil Contudo as considerações dos referidos autores assumem um posicionamento predominantemente ético sobrepondo-se ao aspecto estético que deve ser o alvo primeiro e fundamental para quem se propõe a fazer crítica de um texto literário assim o limite de muitos historiadores e sociólogos ao criticarem a obra de Machado de Assis consiste na falta de uma leitura mais detalhada de seus textos considerando elementos estéticos de construção textual respaldados em pressupostos de teoria da literatura que a conceituam como objetivo artístico como representação artística da realidade que reflete aspectos históricos e sociais mas não se limitam a descrevê-los então isso é um pouquinho do que eu falei lá no começo o que acontece Machado fala sobre problemas sociais sobre a escravidão sobre muitos problemas que o homem o ser humano enfrenta problemas psicológicos mesmo mas ele não coloca muitas vezes ali sabe na primeira leitura então o que acontece quem lê apenas uma vez ou mesmo não consegue entender muito bem o que Machado está querendo falar vai acabar dizendo que ele está fazendo o que ele está apoiando a escravidão ele está apenas contando assim a escravidão ou alguns outros problemas sociais mas o que acontece é completamente o contrário ele está colocando aquilo ali ele está mostrando os problemas históricos os problemas sociais de uma forma de denúncia então foi por esse motivo que às vezes alguns críticos historiadores acabaram entendendo que Machado não estava denunciando mas estava de certa forma vamos dizer assim compactuando com aquilo o Bert Schwarz ele é um teórico da literatura e ele fala bastante de questões da obra de Machado questões sociais então ele reflete sobre a relação das classes da população sendo embora a relação produtiva fundamental a escravidão não era o nexo efetivo da vida ideológica a chave desta era diversa para descrevê-la é preciso retomar o país como um todo esquematizando pode-se dizer que a colonização produziu com base no monopólio da terra três classes da população o latifundiário o escravo e o homem livre na verdade dependente então o que que é esse homem livre que o Schwartz fala vejamos que ele coloca aqui na verdade dependente por quê ele era livre de certa forma porque ele não era um escravo mas ainda assim ele era dependente porque ele não conseguia viver por si só então ele dependia do emprego ele dependia de ter alguém um patrão então ele acabava de certa forma não sendo livre quando ele tinha que ser dependente então essas são as três classes que o Schwartz coloca o latifundiário o escravo e o homem livre que ainda é um homem dependente não é como um escravo mas ele não é totalmente livre então entre os dois primeiros a relação é clara é a multidão dos terceiros que nos interessa então entre o latifundiário e o escravo a relação é clara dependência né o opressor e o oprimido mas esse terceiro essa terceira classe que é o homem livre dependente é é o que nos interessa aqui nesse o Schwartz então nem proprietário nem proletário seu acesso à vida é seus bens dependente materialmente do favor indireto ou direto de um grande ou seja ele sempre vai ser dependente de um favor seja direto ou indiretamente daquele que é maior que ele então o agregado é a sua caricatura o favor é portanto o mecanismo através do qual se reproduz uma das grandes classes da sociedade envolvendo também outra a dos que tem então eles acabam todos estando ali envolvido num círculo que nunca tem fim sempre o trabalhador livre vai depender de alguém maior que ele pra conseguir tocar a sua vida o que acaba fazendo dele também dependente do primeiro que é o maior que acaba sendo sempre o opressor então a escravidão em memórias póstumas de Brascubas um dia esse é um trecho da obra um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negara uma colher do doce de coco que estava fazendo e não contente com o malefício deitei um punhado de cinza no tacho e não satisfeito com a travessura fui dizer a minha mãe que a escrava é que estragaram o doce por pirraça e eu tinha apenas seis anos então esse trecho fica bem claro né a escravidão a gente pode perceber aqui Machado já fala né personagem Brascubas não sei quem tem conhecimento da obra mas é um romance em que o escritor Brascubas ele já está morto então ele conta a obra né ele está narrando como se ele tivesse morto na verdade ele está né então é um narrador defunto a gente costuma dizer na literatura Brascubas ele sempre foi um sujeito malandro aquele que queria se dar bem em tudo né ele queria ser alguém na vida ser vamos dizer assim famoso naquela época então o que a gente chama atenção aqui ele quebrou a cabeça da escrava por um motivo banal apenas porque ela negou uma colher do doce de coco que ela estava fazendo e ainda não contente né por ter agido com violência ele foi lá jogou um punhado de cinza no tacho de doce e falou pra mãe dele que é a escrava que encerrou o doce por pirraça então duas atitudes ruins a primeira agir com violência a segunda fazer uma coisa ruim e ainda inventava mentira pra culpar a escrava mas o que mais chama atenção aqui é que ele fala eu tinha apenas seis anos ou seja ele era apenas uma criança seis anos de idade e ele já convivia né já praticava esses atos violentos esses atos denegrintes né que denigrem a escrava por simples prazer né não tem nenhum motivo pra ele ter feito isso ela negou apenas uma colher de doce pra ele não tinha motivo pra tanto mas ele age por violência ele faz o que ele fez ele agiu por pirraça na verdade quando ele fala pra mãe que foi a escrava então uma criança de seis anos agindo assim por que isso? porque o machado tá mostrando pra gente que ele tá agindo assim porque ele via alguém fazendo isso então ele já entendia essa relação de poder né que ele tinha ele tinha a mais que a escrava então a escrava sempre tava abaixo dele então por tá convivendo nesse meio aonde o patrão acaba agredindo violentando os escravos ele com seis anos de idade faz a mesma coisa então o machado de Assis através das reminiscências de seus personagens começa nos dando uma boa lição pedagógica as crianças vivem e praticam os valores ou antivalores que assistem e partilham no mundo dos adultos então assim emerge no contexto familiar a perversidade infantil de Cubas sempre referenciada na escravidão então a criança que vive e pratica esses valores né assistem e partilham então elas vão aprendendo e acabam levando aquilo pra frente esse aqui é mais um trecho da obra do Memórias Postas nas fibras cubas então eu prudêncio um moleque de casa era meu cavalo de todos os dias punha a mão as mãos no chão recebia um cordel nos queixos a guisa de freio eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão hostigava-o dava mil voltas a um e a outro lado e ele obedecia algumas vezes gemendo mas obedecia sem dizer palavra ou quando muito um ainhonho ao que eu retorquia cala a boca besta então ele ainda uma criança né esse prudêncio era um moleque da casa um provavelmente um filho de escravo não fica muito claro isso na obra e o Brás Cubas brincava com ele como se ele fosse um cavalo isso é uma coisa horrível por quê? além dele ser escravo dele ter toda a condição que ele tem ele ainda tinha que servir ao Brás Cubas que era de certa forma seu senhor como quieto né calado não podia nem retrucar porque se ele retrucava o que que ele falava? cala a boca besta então a violência não é só física né a violência também é uma violência moral uma violência psicológica porque esse prudêncio era um moleque da casa ou seja ele também devia ser uma criança ainda e ele como criança vivia a escravidão vivia a violência e o Brás Cubas também uma criança praticava então na narrativa passaram-se os anos e a escravidão persistiu Prudêncio cresceu e foi alforreado pelo pai de Brás Cubas Prudêncio é esse moleque que servia ao Brás Cubas como cavalo então o pai de Brás Cubas o alforriou e ganhou algum dinheiro e logo comprou um escravo o que era a prática então essa prática era muito comum aquele que um dia foi escravo quando ganhava sua alforria ele recebia algum dinheiro e o que ele fazia a primeira coisa que ele fazia era comprar um escravo então aquilo que ele viveu um dia ele estava fazendo com outra pessoa então se tivemos os escravos que lutaram bravamente contra a escravidão que se organizaram e resistiram nos quilombos existiram também aqueles que interiorizaram a prática de seus senhores introjetaram o opressor e suas práticas é o que eu acabei de citar teve aqueles escravos que quando pegavam sua alforria iam viver sua vida não livremente porque ele acabava se tornando o trabalhador livre que de certa forma estava dependente ainda de alguém que tinha mais que ele mas ele não continuava praticando a escravidão ao contrário de outros que assim se viam livres alforreados tinham esse dinheiro na mão ele fazia o que? a mesma coisa então ele queria passar de oprimido a opressor então ele continuava fazendo a prática que um dia ele viveu ele ia passando isso pela frente ele interiorizou essa prática de senhor mesmo não não sendo e nunca conseguindo ser um senhor agora a gente vai ver uma crônica eu só queria ver se até agora alguém quer falar alguma coisa alguma pergunta alguma observação pra gente prosseguir pra quem quiser falar alguma coisa pode se manifestar então vamos prosseguir então agora eu vou mostrar pra vocês eu vou ler é uma crônica desse livro é Machado de Assis crônicas escolhidas seleção introdução e notas de John Ledson então pra quem estuda ou tem interesse estudar ou mesmo quer conhecer algumas crônicas de Machado de Assis esse livro é uma ótima opção porque como eu disse eles são crônicas escolhidas então ele já tem uma certa seleção digamos das melhores crônicas e o que é mais interessante nele é que a cada crônica John Ledson faz um comentário ele meio que direciona você a talvez querer fazer uma segunda leitura dessa crônica mostrando aquilo que é mais importante que mais chama atenção então eu vou ler uma crônica agora ela é curta e depois eu vou ler esse comentário que o John Ledson faz pra gente notar bem essa questão da escravidão não só nos contos que a gente vai ver depois nos outros dias de minicurso mas de uma forma geral na obra toda então as contas essas crônicas às vezes não tem título elas só começam com bons dias que também é um nome de um livro que tem muitas crônicas recolhidas então como aqui são as escolhidas elas acabam vendo de vários livros então essa daqui é do dia 11 de maio de 1888 então o machado começa bons dias vejam os leitores vejam os leitores a diferença que há entre um homem de olho alerta profundo sagaz próprio para remexer o mais íntimo das consciências e o resto da população toda a gente contempla a procissão na rua as bandas e bandeiras o alvoroço o tumulto e aplaude ou censura segundo é abolicionista ou outra coisa mas ninguém dá a razão desta coisa ou daquela coisa ninguém arrancou aos fatos uma significação e depois uma opinião creio que fiz um verso eu pela minha parte não tinha parecer não era por indiferença é que me custava achar uma opinião alguém me disse que isto vinha de que certas pessoas tinham duas e três e que naturalmente esta injusta acumulação trazia a miséria de muitos pelo que era preciso fazer uma grande revolução econômica etc compreendi que era um socialista que me falava e mandei-o a fava foi outro verso mas vi-me livre de um amolador quantas vezes não me acontece o contrário não foi o ato das alforrias em massa dos últimos dias essas alforrias incondicionais que vem cair como estrela no meio da discussão da lei da abolição não foi porque esses atos são de pura vontade sem a menor explicação lá que eu gosto da liberdade é certo mas o princípio da propriedade não é menos legítimo qual deles escolheria vivia assim como uma peteca entre as duas opiniões até que a sagacidade e profundeza de espírito com que Deus quis compensar a minha humildade me indicou a opinião racional e os seus fundamentos não é novidade para ninguém que os escravos fugidos em campos eram alugados em ouro preto fez-se a mesma coisa mas por outro modo mais particular estavam ali muitos escravos fugidos escravos isto é indivíduos que pela legislação em vigor eram obrigados a servir a uma pessoa e fugidos isto é que se haviam subtraído ao poder do senhor contra as disposições legais esses escravos fugidos não tinham ocupação lá veio porém um dia em que acharam salário e parece que bom salário quem os contratou quem é que foi a ouro preto contratar com esses escravos fugidos os fazendeiros foram os fazendeiros estes é que saíram a contratar com aqueles escravos de outros colegas e os levaram consigo para suas poças não quis saber mais nada desde que os interessados compiam assim a solidariedade do direito comum é que a questão passava a ser de simples luta pela vida e eu em todas as lutas estou sempre do lado do vencedor não digo que este procedimento seja original mas é lucrativo alguns não me compreenderam porque há muito burro neste mundo alguém chegou a dizer-me que aqueles fazendeiros fizeram aquilo não porque não visse que trabalhavam contra sua própria causa mas para pregar uma peça ao clã imagina-se bem se arregalei os olhos sim senhor saiba que o clã tinha o plano perfeito de ir a ouro preto pegar os tais escravos e restituí-los aos senhores dando-lhes ainda uma pequena indenização do seu bolsinho e pagando ele mesmo a sua passagem da estrada de ferro foi por isso que mas então quem é que está doido é o senhor o senhor é que perdeu o pouco juízo que tinha aposto que não vê que anda alguma coisa no ar vejo creio que é um papagaio não senhor é uma república querem ver que também não acredita que esta mudança é indispensável homem eu a respeito de governos estou com Aristóteles no capítulo dos chapéus o melhor chapéu é o que vai bem a cabeça este por hora não vai mal vai pessimamente está saindo dos eixos é preciso que isto seja se não com a monarquia ao menos com a república aquilo que dizia o Rio Post de 21 de junho do ano passado você sabe alemão? não não sabe alemão? e dizendo-lhe em outra vez que não sabia ele imitando o médico de mulher dispara-me na cara esta algazarra do diabo mas o que quer dizer isto é que deste último tronco que deve brotar a flor que flor boas noites então ele começa a crônica falando bons dias e termina falando boas noites então o que ele está falando aqui a gente vê que na crônica fica bem mais claro do que no romance nos trechos do Bras Pubas que ele está falando da escravidão e como eu disse parece que ele está apoiando essa escravidão então o que ele tem um trecho aqui que ele fala escravos isto é indivíduos que pela legislação em vigor que a gente vê aqui que ainda a escravidão estava em vigor eram obrigados a servir uma pessoa e fugidos ou seja eles tinham se subtraído ao poder contra as disposições legais então a disposição em vigor era a escravidão e quando eles fugiam eles estavam quebrando a legislação então eles passavam era uma prática pegar os escravos que estavam fugidos os fazendeiros o A, B e o C perderam os escravos e o fazendeiro D, E e F queriam pegar esses escravos fugidos de outras fazendas então o que ele outra coisa interessante que ele fala aqui eu a respeito de governos esse homem é esse narrador não quer dizer que seja Machado o narrador dele eu a respeito de governos estou com Aristóteles no capítulo dos chapéus então o que ele diz nesse capítulo dos chapéus o melhor chapéu é o que vai bem a cabeça então esse por hora não vai mal o que que não vai mal essa prática de pegar os escravos fugidos então aqui ele coloca uma nota sobre esse capítulo do chapéu então Machado usa a comédia de Molière o médico apesar de si mesmo esse é o nome dessa comédia pra ironizar de certa forma pra falar nas entrelinhas o que que ele entende sobre o governo então Esgaranelli disfarçado de médico aconselha seu paciente a levar um chapéu e cita Hipócrates não Aristóteles né errinho do cronista quando o paciente lhe pergunta em que capítulo Hipócrates diz isso responde que é no capítulo dos chapéus mais tarde quando o mesmo paciente confessa que não sabe latim ele solta uma algavia em falso latim para impressionar então esse é o que não importa se o chapéu é bom ou é ruim né para todos o que importa é aquele chapéu que vai bem na sua cabeça então ele está falando que não importa né se a escravidão era boa ou ruim para todos aquele governo escravista o que importa é que para ele que com certeza não devia ser nenhum escravo nem devia ser um trabalhador livre ele parece mais ser um senhor o chapéu que lhe importa é aquele que vai bem a cabeça se para ele está bom ali tudo bem não importa o que os outros estão passando então o que o Gladson como eu disse aqui ele tem esse livro traz os comentários o que ele fala sobre essa crônica então nessa crônica Machado volta ao Rio de Janeiro e a realidade da escravidão doméstica o sarcasmo é implacável então o estilo machadiano é bem esse mesmo ele é totalmente sarcástico vale a pena notar que quando o nosso proprietário diz que está libertando um molecote que tinha pessoa de seus 18 anos mais ou menos pode ser que Pancraço seja de fato um pouco mais novo e o que o caritativo senhor tenha escondido o fato se tivesse 18 anos teria nascido antes da lei do ventre livre que começou em 28 de setembro de 1871 e portanto valeria mais sendo mais novo estaria livre de qualquer maneira quando fizesse 21 anos então o salário mensal que lhe concede compraria por exemplo duas ou três camisas então se o escravo era libertado antes dos 18 anos ele valia menos né porque se ele tivesse nascido durante a lei do ventre livre quando ele completasse 21 anos independente dele ser alforriado ou não ele já seria um escravo livre nesse livro como eu disse tem muitas crônicas tem mais crônicas que tratam da escravidão se alguém tiver interesse depois não sei se está dando para ver direito aqui o título está meio desfocado é Machado de Assis Crônicas Escolhidas é uma edição da Pinguim e da Companhia de Letras ele não é um livro caro é um livro bastante acessível e tem muitas crônicas interessantes de vários outros assuntos também e como eu disse a crônica para quem está começando a ler Machado está começando se tem algum interesse se dá alguma coisa relacionada à literatura e história as crônicas são bastante interessantes porque elas já estão um pouco mais está um pouco mais fácil de notar vamos dizer assim o que o Machado está trazendo esses conceitos da escravidão então aqui Patrusa Ananias ele é um membro da Academia de Letras lá de Minas Gerais e ele estudou um pouco também dessa questão do Machado de Assis da escravidão e algumas obras dele então ele tem umas considerações bastante interessantes então Patrusa Ananias pondera que essas situações tão bem expostas por Machado nos repõe de imediato as reflexões oriundas das variadas áreas do conhecimento filosofia sociologia história pedagogia psicologia e antropologia que abordam sobre diferentes mas convergentes ângulos a temática desafiadora do oprimido que introjeta o opressor e o adota como modelo e referência então a gente volta lá de novo nesse conceito que é o oprimido e o opressor então o oprimido ele introjeta nele a figura do opressor e na primeira oportunidade que ele tem ele passa de oprimido a opressor então o mesmo que ele passou ele também volta a fazer com os seus escravos quando ele consegue adquirir um escravo esses senhores donos de escravos dizem e justificam a si mesmos que agem em nome das exigências do tempo da insubordinação dos escravos da paz social então eles esses senhores justificam que tudo que eles fazem é de certa forma para paz social é uma justificativa que não tem nada a ver com o que realmente acontece mas é um motivo que eles usam então essa insubordinação dos escravos né porque os escravos são tão insubordinados para paz social uma análise mais atenta do texto machadiano nos faz entender que subjacente a pretência justificativa dos procedimentos brutais contra escravos está presente a crítica mais refinada e sutil vejamos como ele avalia o comportamento de Cotrim o único fato alegado neste particular eram de mandar com frequência escravos ao calabouço donde eles desciam a escorrer sangue mas além de que ele só mandava os perversos e os fujões ocorre que tendo longamente contrabandeado em escravos habituar-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requerir e não se pode honestamente atribuir a índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais então com a leitura dos contos que a gente vai ver amanhã e depois a gente vai refletir um pouco aqui pode se adiantar que a preocupação de Machado de Assis era com o homem o ser humano e a sua interioridade psicológica e moral então o escravo antes da sua condição serviu era um ser humano e assim Machado o via e retratava em sua obra então como eu já disse o que Machado fazia ele trazia esse escravo como um personagem ele sempre era o narrador eu não me lembro de ter visto alguma obra em que o escravo era o narrador então sempre o narrador é o opressor o opressor então o que acaba fazendo o escravo acaba ficando ali no segundo plano mas o que importa para Machado na verdade é mostrar que esse escravo antes de ser só apenas um servo aquele que o serve ele é também um ser humano ou seja ele tem sentimento ele está avaliando tudo aquilo que ele está vivendo ali e de certa forma a moral e a a interioridade moral e a psicológica é o que mais pede nesse escravo porque além dele sofrer violência dele sofrer tudo aquilo que ele está sofrendo com o corpo o que mais pesa é a violência psicológica e a violência moral porque apesar dele não estudar dele não ter direito a muita coisa ele tem a consciência de que ele é um escravo e de que mesmo que ele tenha ele seja ele tenha a sua carta de alforria ele se torne um homem livre tudo aquilo vai ficar nele de alguma forma tanto que é o fato que acaba depois quando eles conseguem essa carta de alforria eles acabam fazendo a mesma coisa com o seu escravo então isso se torna uma rede vamos dizer assim sempre o oprimido vai querer ser o opressor e quando ele está naquele lugar ele vai oprimir o outro também então essa relação de oprimido e opressor de servo e de servil vai estar muito presente na literatura em machado e é uma coisa que vai sempre estar apesar de hoje em dia a gente não viver mais a escravidão essa relação ainda é presente sempre tem alguém para mandar e alguém para obedecer claro que todo mundo é livre mas sempre alguém vai estar dependendo de outra pessoa bom então o que eu queria mostrar hoje para vocês é isso é mais para a gente começar a interiorizar esses conceitos como eu disse se alguém tiver interesse nesse material pode me escrever meu e-mail estava lá no começo vou colocar aqui de novo esse e-mail pode me escrever eu disponibilizo o material porque eu não consigo disponibilizar ele por aqui então para quem tiver algum interesse em estudar ou mesmo conhecer um pouco mais a literatura brasileira da literatura de machado com essa pontística ah ok Silvana assim eu depois aqui eu já te mando tá se mais alguém quiser o material também é só escrever aí depois eu já já ficando com o e-mail de vocês eu já mando o material de hoje e o dos outros dois dias também então novamente eu vou estar indicando esse livro ele é bem interessante ele tem muitas crônicas aqui eu não sei exatamente quantas mas tem da semana tem do livro bons dias tem várias crônicas para quem se interessa pela obra de machado eu sempre sugiro começar pelas crônicas porque apesar dela já tá ali falando que ela veio pra falar mas acaba sendo um pouco mais mais fácil a leitura então começa pela crônica depois vai indo pros outros gêneros então se alguém quiser falar alguma coisa quiser fazer alguma pergunta alguma reflexão o espaço tá aberto pra vocês agora aí pra falar dos contos eu vou sempre causando esse livro que é a obra completa do machado de assis que eu adquiri há um tempo ela é a edição mais nova da editora guilar ela se encontra em quatro volumes então o primeiro trata dos romances esse que é o volume dois tem os contos o volume três traz ainda contos e crônicas e o último volume traz a crítica e a obra teatral são quatro volumes bem grossos assim naquele papelzinho bíblia que a gente fala papelzinho bem fininho então se alguém tiver interesse nisso da obra de machado um dia essa edição ela tá muito boa ela foi revisada várias vezes então ela já tá bem completa tem a obra toda mesmo a obra machado de assis obra completa editora nova guilar ano de 2015 se eu não me engano é isso mesmo 2015 ela é bem recente é a última a última edição que saiu da obra completa ela é vira